Senhor Antônio Nascimento, para o senhor o que representa hoje ter esse título em mãos, né? O que representa é que agora eu estou a estar feito com o documento da casa, né? Ele não tinha, agora nós temos em mãos. Agora é dono de verdade, né? É, quero agradecer o que foi feito, o papo médico, a abdô da casa. Presta atenção aqui, João. Maravilha, obrigado, Inês.